Gente, olha, fim de ano com novidades para os surfistas sergipanos. A nova diretoria da federação realizou um curso de arbitragem, coisa que não acontecia há 10 anos. Surfistas na sala de aula, é isso mesmo. A federação sergipana de surf realizou um curso de arbitragem. Sergipe só tem 15 árbitros, os mesmos há 10 anos. A ideia é aumentar o número de juízes para atuar na temporada 2018. São poucos juízes que nós temos aqui no estado. Infelizmente, esses juízes estão ficando repetitivos. A gente tem que ampliar o quadro técnico para melhorar a qualidade. Com experiência em competições nacionais e internacionais, Jordão Bailo, da Confederação Brasileira, foi o palestrante da parte teórica. Todas essas sete horas de curso que tem aqui, nós vamos compartilhar com essas pessoas que estão querendo uma formação profissional, todos os aspectos que envolvem o julgamento de surf. Surfistas que também organizam competições como Camila Oliveira e árbitros experientes como Michel Mensagen, participaram do curso de arbitragem. O curso foi muito importante para que a gente possa fazer novos árbitros e fazer um revezamento entre eles. Eu vim buscar o conhecimento para aprimorar mais no surf, até mesmo na parte de competição, que eu também participo, sou competidora, então para eu saber se minha nota foi justa ou não foi justa. Na praia, ou melhor, na prática, chega a hora de colocar os novos conhecimentos em ação. E aí quem era só surfista e agora virou árbitro também muda completamente a visão do julgamento no esporte. Eu abri os meus olhos para a competição, eu consigo observar onde as pessoas erram, os pontos críticos de cada manobra e hoje eu estou com outra visão, totalmente diferente. Ele vai ser muito melhor para a evolução dos próprios atletas, né? Porque ele vai ser muito mais cobrado, então ele vai ter um nível maior de surf para competir lá fora do estado também. Agora o respeito por essa turma que fica horas e horas julgando surfistas aumentou ainda mais. Agora eles sabem que as notas são criteriosamente elaboradas dentro das regras que aprenderam. Aqui a gente pode visualizar e trocar experiências com os árbitros mais antigos, de como julgar um atleta, como julgar uma onda, essa que é a principal diferença. Quero parabenizar sempre a TV Atalaia, entendeu? E a Record, por isso, né? Porque está entrando num esporte agora, nosso esporte é olímpico. O curso formou 25 árbitros e para quem era só surfista, fica o aprendizado e uma certeza. Para tirar um 10 vai ter que surfar muito.